Olha o clube! Tu pode se ver agora! Olha, se abaixa! Quem tá aparecendo? Olha ali, olha ali! Olha aí, pessoal, é por isso que eu acredito nesse mercado. Criança gosta de bola ou criança gosta de drone? Gosta de drone, cara! Olha só a felicidade que as crianças ficam quando vê um dronezinho. Imagina toda essa geração aí quando crescer. Se eu botar aqui, o Bender já tá aí. Ligou os motores. Se eu não fizer nada, daqui a pouco ele vai desligar de novo. Mas se eu botar pra baixo, também desliga. Ou seja, quem pilota Phantom sabe pilotar isso aqui. Fala aí, gurizada! Beleza? Meu nome é Rafael Ritter, esse aqui é o canal Drone Modelismo. E você sabe que existe um monte de tipo de drone, né? Existe racer, existe selfie drone, existe drone pra filmagem, existe drone pra pulverização. Mas o grande público gosta de quê, né? É um negócio de drone com câmera, né? Drone que faz aqueles vídeos bonitos pra levar pra praia, pra levar pra fazenda, pra fazer um vídeo bacana, né? Botar no YouTube, pra pegar o link, daí coloca no Facebook e aí pede pros amigos encher de like. Isso que é vida! Eu acho. Bom, de qualquer forma é legal. Só que um dos erros mais comuns que uma pessoa que quer comprar o seu primeiro drone comete é achar que ela deve comprar o mais barato possível. Por exemplo, um dronezinho desses aqui, né? Que é um dronezinho bem simplesinho, não tem muitos recursos. É uma coisinha bacana, é um negócio legal, tá? Funciona. Mas é muito bom pra tu brincar, pra tu dar de presente, coisas assim. Pra começar, é importante que tu tenha GPS. E por que que eu tô falando isso só agora, nos autos de 2018? Se antes eu dizia que um Vizu era bom pra começar, eu dizia que um Yashinia 58 era bom pra começar, é porque agora começam a surgir opções baratas com o GPS. Mas barato quanto, Rafael? Barato abaixo de 200 dólares. Esse que eu tô trazendo pra vocês hoje aqui, que é o Bug 5W da MJX, ele custa 199 dólares na Banggood. E pessoal, eu não estou mentindo quando eu falo que é o dronezinho barato com a melhor câmera que eu já testei. Esse videozinho do início aí foi gravado com ela. Isso sem tirar mais um monte de vantagem que eu quero falar aqui, porque realmente é um daqueles produtinhos diferenciados que de vez em quando a gente recebe aqui. O Bugs eu já conhecia, né? Deixa eu ir abrindo aqui enquanto a gente conversa, porque essa embalagem aqui é meio xaroque. O Bugs eu já conhecia, né? Eu testei aqui o Bugs 3, e ele tinha um voo muito bom. Ele não tinha câmera, mas ele voava muito bem, também não tinha GPS. Mas sabe que aqui no canal a gente dá um jeito, né? Então eu coloquei, quem quiser ver esse vídeo, tá aqui, eu coloquei uma câmera nele, coloquei FPV, ficou uma teteia, tá? Mas esse aqui, ele é uma evolução, um negócio que foi um salto nesse segmento de drones aí abaixo de 200 dólares. Então eu vou desembrulhar ele aqui, vem com alguns manuaizinhos desse lado. Olha ele aqui, coisa linda. Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Especial de bonito o negócio, né? Vamos botar aqui do ladinho, depois a gente fala sobre ele. Olha aqui, pessoal. Isso aí é o que vem na embalagem. Vem o drone, vem uma bateria, vem um jogo extra de hélices, vem um sistema pra carregar a bateria, uma chave de fenda aqui e o suporte do celular pra vocês colocarem no rádio, tá? Uma coisa muito legal dele é que ele já vem aqui com esse material impresso, que é um guia de uso rápido que é muito intuitivo, né? Ele é o desenho do rádio, como vocês podem ver aqui, que tem já as informações pra que serve cada botão. E o rádio aqui também, ele é muito bem sinalizado, né? Vocês podem ver, vocês têm os quatro comandos básicos aqui, né? Aqui vocês têm o botão de decolagem e pós-automático, aqui o botão pra travar os motores, retorno automático, iniciar foto e vídeo, aqui um botãozinho parece o trim, né? Mas aqui embaixo, tu aciona o modo GPS ou o modo sem GPS, ele tem o, digamos, o modo atitude também. E aqui tu tem o Headless Mode, que eu vou falar mais adiante, tá? Aqui em cima, tu tem o controle pra ajustar o gimbal? Sim, ele tem aqui na câmera a possibilidade de tu ajustar ela mais pra cima ou mais pra baixo através do controle. Uma função muito bacana. Aqui são as antenas e aqui atrás ele tem os botões L1 e L2 que não existe, não funciona, tá? Isso aqui, de repente, uma futura versão vai ter um rádio que vai ser semelhante a esse aqui com mais funções, quem sabe? O que faz muito sentido, porque, pessoal, esse rádio aqui ele ficou com uma qualidade muito boa. Se eu ligar aqui, vocês vão ver que aí tem, inclusive, dá pra ver aí, um LCD que me dá aqui distância vertical, distância horizontal, me diz se o Headless Mode está ativado, me diz se está gravando, se está batendo foto, potência do rádio, ou melhor, potência do sinal, né? Carga da bateria do rádio e carga da bateria do drone, ou seja, é tipo um controle de Mavic que tem o displayzinho ali pra que vocês consigam ter essas informações mesmo se der pau no aplicativo. Aliás, o aplicativo é um capítulo à parte e eles tiveram a ótima ideia de chamar ele de Bugs Go. Qualquer semelhança aí com DJI Go é mera coincidência, né? Olha aí, o famoso Bugs Go. E ele é muito legal porque consegue selecionar aqui qual o modelo de drone, né? A gente, no caso aqui, teria que botar B5W e dar um Go e entrar no aplicativo. É igual ao DJI Go que tu seleciona ali se tu está utilizando o Mavic, se está utilizando o Spark, o que tu está utilizando, né? Então a ideia é bem semelhante aqui embaixo também. Tem um botão pra sair, tem um botão pra ver fotos. Mas vamos falar um pouquinho do drone, pessoal, antes de começar a falar sobre a operação. Por que que eu falei que ele é um drone acima da média, pessoal? Primeiro, por conta da câmera. Ela é uma câmera que grava em 1080p com uma qualidade aceitável. Ela grava a 12 megabits por segundo e ela tem também um outro detalhe. Ela grava a 24 frames por segundo. Aí tu vai me dizer assim, pô, Rafael, 24 frames por segundo? Eu não quero, eu queria gravar a 30 frames por segundo. Pessoal, esquece isso. 24 frames por segundo? Tá bom. Com a vantagem de que se eu gravo menos frames em um segundo, quer dizer que a câmera tem tempo de deixar mais tempo exposto a cada frame, né? Ela dá um pouquinho mais de tempo captando luz pra cada frame. Ou seja, tu consegue uma qualidade um pouco melhor em condições de pouca luz do que tu teria se essa câmera filmasse a 30 frames por segundo. Então, acredito eu que tenha sido por este motivo que eles optaram por fazer uma câmera que grave a 24 frames por segundo. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem uma criatura desgraçada com uma motosserra aqui do lado. Se vocês estiverem ouvindo aí um barulho que lembra filme de terror, é esse desgraçado, um psicopata que tá aí com uma serra elétrica aqui do lado da minha janela. Então, a primeira coisa que torna ele um dronezinho acima da média é a câmera. Esse vídeo que vocês viram no início, que vocês estão vendo agora, foi gravado com ela, tá? Claro, ela não tem a estabilização de um gimbal mecânico, né? De um gimbal digital que fosse, mas vocês podem fazer na pós-produção. Como vocês podem ver nesse exemplo aí, eu não sou um expert, tá? Em edições, mas eu simplesmente peguei o vídeo dele, coloquei no Adobe Premiere e adicionei um filtro ali pra ele estabilizar a imagem. Eu tenho certeza que dá pra fazer coisa muito melhor. Então, o primeiro aspecto é esse, pessoal. Segundo aspecto, GPS. Pessoal, o GPS desse drone aqui, ele tem uma precisão também que me deixou de queixo caído. Vocês estão vendo aí neste vídeo, tá? O drone paradinho ali. E esse GPS aí proporciona também alguns modos de voo interessantes que vocês já conhecem, né? Por exemplo, ele tem o Follow Me Mode, né? Que é aquele que o drone segue o operador. Ele tem o ponto de interesse, que é aquele que tu fica aqui no meio e o drone fica rodeando o ponto de interesse, né? Fazendo um filme em órbita. E ele tem também, obviamente, aqueles três modos de retorno automático. Ele tem o retorno automático manual, ou seja, aquele que tu aperta este botão aqui no momento que tu quiser, se tu te perder, olha isso, tu ficou meio doidão. Tu aperta aqui e ele vai voltar sozinho. Se perder sinal do rádio, que ou seja, o fail safe, né? Também tem essa função e ele também tem uma terceira função que é o retorno automático em casa de bateria fraca. Claro, ele não faz uma conta sofisticadíssima como a da J-I da carga em função da distância que o drone está de ti. Mas ele tem no seu jeito simples de fazer as coisas, né? Uma programação para que ele consiga, mesmo estando a 300 metros de distância, cara, 300 metros de distância com um drone desses aqui, desses aqui que eu digo dessa categoria, a 100 metros de altura, no momento em que dá o aviso do return to home por causa da bateria fraca, ele tem bateria suficiente para voltar dessa distância toda aí e pousar em segurança. Então não deixa de ser uma coisa também inteligente, né? Já que tu não vai investir para deixar um negócio mais caro e mais sofisticado, que bom seria, né? Pois no caso da DJI ele consegue otimizar, se tu está voando perto ele te deixa voar por mais tempo, se tu está voando longe ele te deixa voar por menos tempo, mas dá tempo de voltar. Nesse caso aqui ele pensa sempre no pior cenário, né? Mas também é uma coisa legal, tu pode voar sossegado porque teu drone nunca vai despencar do céu, ele vai pousar antes disso. Outras duas características que ele tem são o Headless Mode, que é aquele modo em que não importa para que lado que o drone está virado, a frente dele vai ser sempre a frente que ele estava quando ele decolou e isso aí facilita para os iniciantes aprenderem. E por último também tem o Track Flight Mode, que é o Tap to Fly do DJI Go, aquele onde tu está voando com o celular, tu aperta aqui na tela e ele vai até aquele ponto onde tu pediu para ele ir. Sobre a bateria, pessoal, a bateria dele é essa bateriazinha aqui, ela é uma bateria proprietária, eu sempre assisto alguns reviews, vejo algumas coisas na internet antes de fazer os vídeos e eu vi que uma das coisas que o pessoal reclama muito é o fato dela ser proprietária e de não permitir que tu consiga carregar ela no teu carregador que tu já usa para os teus outros drones. Agora sobre o fato dela ser proprietária, pessoal, eu não vejo problema nisso, eu quero ver alguém carregar essa bateria aqui com o carregador de casa, não dá também e ninguém reclama, tá? Então por que vai reclamar dessa aqui? É proprietária, é proprietária e eles mandam com o carregadorzinho, então tá de boa, cara, e ela tem autonomia aí para aproximadamente 15 minutos de voo, 15 minutos que é uma coisa muito boa. Mas vamos então fazer o seguinte, vamos ajustar as coisas aqui, então olha aqui, pessoal, primeira coisa, vamos ligar o radinho, tem mistério, ligou aqui, para ligar o drone não tem botão de liga e desliga, coloca a bateria e ele já sai funcionando, então vamos fazer isso, vamos colocar aqui, não é desse lado, é desse lado, colocou aqui, e aí ele tem uma travinha, deixa eu mostrar aqui, essa travinha, tá vendo? Então a gente vai colocar ela aqui, ó, tô colocando virado de novo, caraca, ó, ligou lá, e aqui já apareceu, a carga da bateria do drone, tá com três barrinhas, ele tá em mod 2, tá, eu consigo passar o acelerador para cá se eu quiser, mas para que que eu vou querer fazer isso? E aqui tem a qualidade do sinal, nesse momento aqui, vocês vão ver ali, ó, conseguem ver que tá piscando uma luzinha amarela, né? Isso ali ele tá pedindo para fazer a calibração, ele vai pedir isso aí sempre, só que é bem babaca de fazer isso, é bem fácil, ó, eu vou começar a girar o drone, ele tá piscando em amarelo, começou a piscar em verde, tão vendo aí? Aí eu viro ele assim, e vou dar mais uma giradinha, e vocês vejam que ele tem um sistema aí de bússola muito bom, já deu, porque eu tô dentro de casa, dentro de estúdio, cheio de ferro por todo que é lado, e ele calibrou aqui, de boa, aqui que eu queria mostrar para vocês, ó, a câmera dele, tá vendo? Olha ali, olha aí que legal, então a gente consegue ajustar aqui durante o voo, olha, ele vai bem até embaixo e até lá em cima, e ela é presa, pessoal, olha só, através dessas almofadinhas, então, não tem aquele tremelique na imagem, tá, isso aí vocês também viram, né, nos vídeos que eu já mostrei, a imagenzinha não treme, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a altura, vou mostrar para vocês o seguinte aqui, ó, se eu botar aqui, o Bender já tá aí, ligou os motores, se eu não fizer nada, daqui a pouco ele vai desligar de novo, mas se eu botar para baixo, também desliga, ou seja, quem pilota a Phantom sabe pilotar isso aqui, outra coisa bacana, tá vendo aqui atrás, cartãozinho SD, se tu tiver um cartão SD aqui, ele grava no teu cartão SD, numa qualidade melhor, agora, se tu não tiver cartão SD, ele grava no teu celular, ou seja, melhor de dois mundos, ele vai tentar identificar, se tem um cartão, grava lá, se não tiver, grava no teu celular, o que é muito legal, agora então, vamos ver aqui, o Bugs Go, aí eu vou ter que, conectar aqui na redezinha dele, que é uma rede Wi-Fi, que aliás, é uma rede Wi-Fi 5G, de alta velocidade, e eu não sei que mágica, que eles fizeram, porque, o alcance desse drone aqui, é, bastante, diz ali no site, que em torno de 300 metros, cara, 300 metros, para tu brincar, com um dronezinho desses aqui, é mais do que suficiente, vai por mim, então agora sim, olha o que eu tenho, de aplicativo de drone, eu venho no Bugs Go, seleciono, o B5W, e dou um Go, aí ele vai passar, um breve tutorial, dizendo o que faz cada coisa, né, e já estamos aqui, olha ali, minha câmera, agora deixa eu dar, uma, uma baixadinha aqui, para ficar mais fácil, mostrar para vocês, senão daqui a pouco, vai cortar a circulação, do meu braço, então pessoal, aqui vocês estão vendo, a tela do aplicativo, ali fica, o botãozinho, para vocês verem as fotos, aqui fica o botãozinho, para ativar o modo 3D, se você tiver um VR Box, por exemplo, funciona, aqui vocês invertem a tela, se precisar, por algum motivo, esse outro botãozinho, aqui é para esconder, as coisas na volta, tu pode por exemplo, colocar no modo 3D, e apertar esse botão, consegue voar aí, sem ficar sendo atrapalhado, pelas bobagens na volta, ali fica o número de GPS, aqui claro, eu estou vendo o estúdio, em total zero, aqui ficam as configurações, onde tu pode definir, qual a altitude máxima, distância máxima, então se tu quer definir, um raio, ao redor de ti, tu vai entregar para o teu filho, ele não consegue se distanciar, digamos, 50 metros dele, é uma coisa legal, e nessa aba aqui, tem os status, de todos os sensores dele, no caso aqui, que bom que o meu está tudo ok, ali em cima, tem o indicador, de que a aeronave está conectada, qual a distância, que ele está de mim, qual a altitude, que ele está, bateria do drone, bateria do rádio, força do Wi-Fi do rádio, da conexão do rádio com o drone, e também o sinal de vídeo, botão de sair, botão para alternar entre câmera, e filmagem, e fotografia, eu não vou mexer aqui, porque a gente está gravando, aqui o botãozinho do tap to fly, para tu conseguir controlar ele, clicando aqui na tela, não testei esse modo, eu não gosto desse modo, nem nos DJI, aqui está o volume mode, aqui está o modo ponto de interesse, ou órbita, e aqui também está, o botãozinho de retorno automático, olha aí, o que é isso, é a NET mexendo o saco, a minha esposa já está louca, a Thaís não consegue, cancelar a NET, a Natel, por favor, larga nosso drone de mão, e vai cuidar disso aí, então, vocês vejam que todos os controles, eles ficam na tela, está tudo aqui na telinha, e é muito fácil de usar, tá, beleza então pessoal, esse aí foi o meu review, do Bug 5W, na minha opinião, na minha opinião, o melhor drone, abaixo de 200 dólares, full, GPS, brushless, câmera, HD, que já passou por aqui, tá, então, é uma boa dica de compra aí, para quem quer um drone completinho, sem gastar muito, a câmera não tem estabilização, não tem, abaixa o programinha da internet, aí tem programa gratuito, que faz estabilização do vídeo, é um drone bom, um drone honesto, preço honesto, o link, óbvio, está na descrição aqui, eu sempre deixo, fica a critério de vocês, clicar ali, se forem comprar, comprar através aqui do canal, porque com certeza, me ajuda muito, a manter, toda essa função aqui, tá beleza, curiosidade, se curtiu esse vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal, dá uma passadinha no Patreon, um dolarzinha por mês, também, já ajuda bastante, para que eu consiga, continuar aqui, fazendo vídeo para vocês, falando sobre drones, falando sobre aeromodelos, sobre todos os modelismos, em língua portuguesa, beleza pessoal, nos vemos no próximo vídeo, um abraço! Transcrição e Legendas por Quintal